A Casa do Campo, ela começou da necessidade que a gente notou que existia de uma loja que tivesse um atendimento melhor, um acompanhamento melhor ao meio do campo. Eu era feirante, eu comprava e vendia animais na feira e dentro desse mercado eu identifiquei essa lacuna, essa brecha que existia para que viesse a criar uma loja que pudesse dar um atendimento melhor ao cliente. Existiam lojas de rações em Quixadá e existiam lojas de produtos veterinários e a nossa proposta foi um pouco inovadora em 2003 que a gente veio com ração e produtos veterinários juntos. Foi daí que nasceu a Casa do Campo, começamos bem pequeno, quando a gente começou a gente trabalhava num ponto de 60 metros quadrados. Hoje a loja que nós começamos, que era um prédio alugado, ele é o estacionamento da nossa primeira loja, Matri. Hoje nós estamos só em Quixadá a nossa loja, no atendimento tem 250 metros quadrados, fora galpão, expandimos a nossa loja. Hoje contamos com um quadro do grupo da Casa do Campo com mais de 100 colaboradores. Hoje nós temos um mix de mais de 12 mil itens dentro da nossa loja, todos esses itens voltados para a atividade agropecuária do homem do campo. Em 2010 veio a ideia de expandir um pouco, fomos para a cidade de Xerambim. Em 2013 nós tivemos a ousadia de abrir a nossa própria fábrica. Em 2015 veio a loja de morada nova. Hoje nós somos quatro unidades de loja de atendimento na região sertão central e bairro de Aguaribe, mais a fábrica. Acredito que em 2005, 2006 a gente já começou a trabalhar, a operar com o Banco do Nordeste, tinha algumas necessidades que a gente tinha de ampliação e sempre nas nossas ampliações o Banco do Nordeste esteve junto. Depois teve um investimento também, quando a gente trouxe a parte de informação para dentro da loja, que não tinha, a gente começou tudo na caneta, no papel. Na Agrocentro, o primeiro investimento que foi feito aqui, foi quando a gente construiu o nosso primeiro galpão, a parte de maquinário da fábrica, foi toda financiada pelo Banco do Nordeste, e uma parte de capital de giro. E agora, recentemente, a gente fez mais um investimento, a gente fez uma aquisição de uma balança aldoviária, e mais máquinas para que a gente ampliasse o nosso mix de produtos dentro da fábrica. E daí, sempre que a gente precisa fazer uma ampliação, ou fazer algum tipo de investimento que precise de capital externo, a gente sempre vem contando com o Banco do Nordeste. O que eu quero é fazer com que as pessoas que trabalham com a gente tenham uma vida digna, uma vida boa, que é nesse momento que se linka a missão também do Banco do Nordeste, de melhorar a vida das pessoas. O que acontece hoje, o que a gente vê nessa estrutura, eu lutei para que isso acontecesse. Não era um sonho, era uma busca que eu tinha, que eu nunca perdi o foco, e eu sempre sabia que isso ia acontecer, e que tem mais coisas para acontecer. É um sonho palpável, sempre foi palpável. Acontece hoje, e eu me emociono, eu me emociono é de gratidão. São os nossos projetos virando realidade.